Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Final Level. Esse é o primeiro aqui da minha casa nova, hein? Da mansão do Só Agradece. Olha isso. Mansão sogrinha. Todo mundo faz o Só Agradece aqui. É um prazer receber todos vocês do Final Level aqui. O primeiro vídeo que gravaremos aqui será o desafio do emoji. Falando sobre séries e filmes. O Caio, que já jogou várias vezes, explica aí. Eu sou o campeão. Não, carinha, não. Você é o campeão. Quem ganhou mais? A campeã fã dele. Ah, desde 2017. Fui junto comigo, eu e ela dupla. Caio, você ficou mais de um ano aí, ó... É o seguinte, a produção vai mostrar os emojis, a gente tem que ver o emoji e apertar aqui se souber. Se você acertar qual que é a série ou qual que é o programa, você ganha um ponto. Se você errar, menos um. E o nosso juiz vai ser, claramente, hoje, Gabriel Alves! Pô, mas eu tô com preguiça. Entra aí, Gabriel. Ele pagou preguiça. Entra aí. Aparece com a prancheta, com a prancheta. Vamos segurar, vamos segurar. Se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o comentário aqui, beleza? Bora, o primeiro vídeo. Primeira mozzi. Meu Deus do céu. É filme? Quem sabe tocar campainha, né? Pode ser qualquer filme. Segura ali. Não, não, não. Eu sei, eu sei. Ai, que isso. Vocês são muito ruins, família. Ai, eu também. Você coloca o nome disso? Primeira dica, é a primeira dica. Posso? Não, peraí. É filme, é o quê? É TV? Programa de TV? Geral. Dica. Não, não. Espera, deixa eu passar. Não, ela não quer. Tem que seguir. Como é que é o nome, Gabriel? Dica, então. É, a série é alguma coisa relacionada a motivos. Agora ajudou demais, né? Posso falar o nome em inglês? Thirteen Reasons Why. Os treze porquês. Não tem um cara, tem uma menina, pô. Próximo. 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 Não enxergo. Estrangeas, estrangeas. Igual. Menos um. Friends. Menos um. Menos um. Ela zerou agora. Ela zerou agora. Vai saber. Um monte de gente que filma. Eu achei que era Friends. Friends era um palpite fortíssimo. Big Brother Brasil. Como assim, Rafaela e Caio? E aí olha pra ele. Gabriel, eu vou ser os meus. Caio. Caio. Ele só falou Caio. Não, 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 não. Ele falou assim, Caio. Eu me recuso a aceitar esse vídeo. Eu também. Vai próximo, vai. Cuidado ali, a denúncia ali, ó. Olha a guerreira ali atrás, dando as dicas pro Caio. Ela vê lá de primeira e depois vira. Micaela tá roubando. Meu amigo, esse daí tá pegado, mano. Que isso? Eu acho que o Sai tá muito, muito, muita imaginação. Eu acho que é o Masterchef, mano. Não. Ai, não é filme, né? Série ou programa de TV? Série ou programa. É um programa brasileiro. Ah, meu Deus do céu. Mais um ponto pro Chebe. Mais um ponto. Caldeirão do Hulk. Chama do que dá. Meu Deus. Tartaruga Ninja. Não. Eu sei, eu sei, eu sei. Ó, Micas, meu pai. Cobra cai. Cobra cai. Cobra cai. Brother, emocionei isso. Olha, eu tenho uma torcida ali. Ela gritou. Tartaruga Ninja tem sangue, velho. Nossa, nada a ver. Estão roubando por trás das câmeras. Gostaria de dizer isso. Brrrr, assim, vai malzinho. Chefe. Ah, tá de brincadeira. É uma série, meio que desenho. Eu sei, mas não é o seu nome. Chefe. Eu não vou arriscar porque perde um ponto. Uma série e meio desenho? O que seria uma série e meio desenho? Eu acho que é um desenho. Você não tá muito certeiro que é um desenho. Mas não era desenho, não era série e programa. Mas é um desenho vira série se você tem problema. Eu acho que é isso aí, chefe. Eu acho que é isso aí. Flash. Com umazinha do flash. Tem a corrida ali, a corrida. Mais uma dica? Mais uma. Anime. Não entendo nada disso. Ninguém entende de anime aqui. Muito conhecido. Ah, vou falar só porque é Naruto, né? Sei lá. Meu Deus. Ah, muito fácil, né? Eu não completei. Fala aí. Fala. Fala. Vai, vai. 3, 2, 1. Dragon Ball. Nada a ver com Dragon Ball, tá aí. Por que não traduz as linhas fera do dragão aí? Próximo. Tá vendo pra mim, show? Para de dar dica. É uma série, é uma série da Netflix. É uma série, eu acho que é uma série. Emily em Paris. Eu ia falar. Próximo. Britney Spears, atrasada para encontrar com alguém. Mano, eu sei o que é isso. É um programa de TV Brasil. Essa, peraí, bicho do amigo do Faustão. Bom, Ricardo. Cheguei, cheguei. Nossa, eu ia apertar. Próximo emoji. O que é isso no meio? Programa ou coisa. Fala se é programa ou série logo de cara, pô. É um sofá? É um sofá. Quem é o Micaela? Você fica de boa aí. Friends. Bom dia. Nossa. Isso foi muito close, velho. Meu amigo, foi close. A gente tá roubando por cima. Tá, não. Ele tá comemorando. Não tô roubando, não. Então, amor de Deus, próximo. Amigo? Ah, a Micaela já tá longe, que negócio. Ah, não. Já me bateu pra mim. Eu bati nada. Caio, Caio. Ó. Eu bati. O gambito da rainha. Quê? O gambito da rainha. Ponto pro Caio. É o seguinte. Eu sou a melhor de todas e eu vou ficar aqui, porque eu vou ganhar agora. Vai, vai, vai. Ela tava mandando muito ali atrás. Ela tava ali atrás. Então tira os dois pontos do Caio e coloca pra ela, porque foi ela que deu os pontos. Porque ela tá te passando a resposta. Próximo. Agora eu não enxergo. É, agora não vai acertar. Placato de papel. Ponto pro Caio. Uuuuh. Obrigado, Moa. Vou dar uma saída em você. Maravilhosa. Próximo. Lupin. Eu não vi essa aí, né? Eu vi, mas não sabia se era da faixa. O que é aquilo no meio? Próximo. Quem é essa kamikada sabia como? A ser chefe, pô. Chegou agora, não abriu a boca. A Micaela chegou, essa em todas. Não abriu a boca. Tá de brincadeira. Eu sou muito merda. Não abriu a boca. Não abriu a boca. Não abriu a boca. O próximo. É muito fácil. O Rafa tá até ali, ó. Chorando, ó. É muito fácil. Eu não quero dar dica mesmo, gente. Mano, raposa. É muito fácil. É uma série? Dica. Dica se é uma série ou um programa. Quer uma dica? Sim. Tururu. Tururu. Naruto. Naruto. Naruto e raposa? Ô, Caio. A Mica passou vergonha só. Ela peidou. Ela peidou e saiu. Nossa, ela peidou e saiu. Tá brincadeira, né, Chef? Ela peidou e saiu. Meu Deus. Tá pegado, tá pegado, né? Ela peidou e saiu. Eu achei que era mesmo. Vocês vão querer que fale, né? É logo de cara. Fala, fala, fala. Sério. Sério? Mano, por que aquela arma verde ali tá troll demais, mano? Mano, como o cara tem cinco pontos, eu já vou montando. Vai, vai, vai. Tem que apertar e falar. Sei lá se é sério. Errou. Se é sério do nada. Sherlock Holmes. Não. Eu acho que tem erro. Uma dica. Eu quero dica. No final do ano, ela teve muito altas. Qual que é, Caio? Você que sabia? Mas essa arma... Fala, Bahiano. Fala, Bahiano. Peaky Blinders. Ponto. Virou, virou, virou. Ai, eu ia falar... O Diabo Veste Prada. Isso é filme. Eu sei qual que é, mas eu não lembro o nome. Tem a sério? Eu não imagino. Existe um... A Velha Fera. Não. Mas a velha... Sabriu falou a Velha Fera. Ele botou a mão em cima embaixo da minha. Que no ponto, Caio. Eu quero dica. É uma série, é um remake. Não é possível que não é a Velha Fera. Não é daquele do Shurek, não? Sabrina. Tá falando nada, aperte o botão. A Xochô tá dando um cal, pô, pô. Vai lá, botaio, pô. Eu vou deixar pra vocês, vai a humildade. Outra dica. A personagem principal é uma bruxa. Sabrina. Ah, mas o nome não é Sabrina. É o mundo sombrio de Sabrina. Sabrina, mano, Sabrina era muito forte, velho. Mas tem a ver, é um demônio? Eu também nem sabia que a gente tinha mais bruxa. Eu nunca assisti, mas eu sei. Quando alguém fala bruxa, eu penso em Sabrina também. É moço, eu tô torto. Vai. Eu já tô indignada. É um velho? Não é um velho, né? Merlin. Não. É o Witcher, família. É o Witcher. É o Witcher. Pronto. Não fale isso, o que é isso? Penúltima rodada. Mano, eu acho que eu tô no palpite. The Boys. Eu achei que era, porque ia dar... Nada a ver, nada a ver. Tem nada a ver, chefe. Ele trollou. Super herói, super herói. Homelady. Homelady? Eu tenho menos 10, tu acha que eu vou fazer o quê? Vou dar de novo mais uma. Vai, manda a dica. Dica. Essa série foi lançada recentemente. Não é Winx, mano. Não é possível que seja Winx. Ah, não, não, não. É aquele do... Do cara que é bonitão. Quem vai ter foi chefe? Chefe. Já era. 3, 2, 1. Já fala aí o nome, ó. O... 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 O clã que faz comigo. Bonitão. Qual é o nome? Leite. Winx. Não. Leite, a saga Winx. Então... Eles são... Eles são heróis. Cara, ele não é The Boys? Não é The Boys? Não é The Boys. Não tem herói na British Star Wars. Eu não sei. Eu não tenho de The Plus. Demolidor? Não. Peraí. Manda vídeo, ó. Opa! Ali o celular... Menos dez, hein? Menos cinco. Menos cinco. 3, 2, 1. Vai. Nunca ir! Que isso é o cara que tá roubando? Vai, vai! Qual foi isso? Na saga Winx. Meu Deus! Eu não enxerguei, time! Ah, tá de brincadeira. Não, não, não. Que que foi isso? Eu não enxerguei, gente. Eu não vi que era uma asa aqui. Eu não fiquei que porcaria essa atrás. Ele serve sete folhinhas tortas. Pontoação. Foi uma roubalhente. Zero pontos. Baiano. Menos dois, dois. Zero pontos. Cheve. Menos oito. Menos oito. Zero. Oito parece zero, né? Zero. Mas eu tentei. Olha, como o Baiano tentou duas vezes, eu tentei várias. Vamos começar agora as penalidades. A celular, a celular, né? Menos cinco. Menos cinco. Eu daria mais. Menos dez, ó. Menos dez. Menos dez, né? Eu perdi, pô! Menos dez. Não, tá empatado. Vê no Rafael e fala Caio. Não, esse aí é um peteleco no Rafael. É, esse aí foi bom. Cada um dá um peteleco. Ele me deu duas calas erradas, o Caio. Te deu duas calas erradas? Foi. Menos dois pontos. Fui cal, fui cal. Porra, ajuda da namorada. Menos três. Menos três. Menos três. Menos três. E eu dico ela, do peteleco. Então, em primeiro lugar, empatados. Fodei o Paulo. Parabéns. Boa aí, a gente sempre lança bravo, Elfa. Pelo amor de Deus. Justo, justo. Justo é pra Caio, galera, ó. E o Rafa, né, aqui, tá pra teléuco? Já viu? Um de cada, um de cada. Vai, bate aí. É todo mundo vai ter que dar um ovo. É da orelha, velho. Deixa o barulho da manhã, Charlie. Caramba, o chefe é mal doce, cara. Nossa, o chefe dá aquele assim, ó. O chefe dá aquele assim, ó. Rafa, sabe como é que é que é de cima? Tá faltando um, eu não quero mais. Eu sou do bem, eu sou do bem. Deixa o like aí, galera, compartilha. Oh, 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 oh! É o do chinelo, é o do chinelo. Já sentado? Vem, 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 vem! Tamo junto! Tchau, tchau!